Pô, mas a gente tá aqui do lado do cara aqui ó É Vou dar uma luteada aqui pra ver Vou dar uma luta aqui ó Vou dar uma luta aqui ó Me acertaram Me acertaram Me acertaram Me acertaram Me acertaram Me acertaram Porra Vamos acertar Como eu tô vendo Me acertaram Sistema Trophy aqui ó Tchau Vamos pegar esse MSA aqui Valeu 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 Tem um carro aqui atrás Precisa sair Horicóptero Me dá pra ver Já cai aqui ó Caraca, não dá pra ver nada Nesse bagulho Caraca, não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Caraca, não dá pra ver nada Vamos lá Valeu 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 Achou? Aqui Tá aparecendo que ele tá aqui, caralho Ah, ele aqui, ele aqui Ah, ele aqui Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, eu vou cair Tem, acho que eu tenho Deixa eu ver Estou sem munição Ah, eu vou cair Ah, me acertaram Ah, eu vou cair Ah, eu vou cair É ele! Ele pode ir! É ele! É ele aqui! Ah não! Onde é um assalto? Onde é um assalto? Ele estava... Ah ele é aí! Derrubei! Aí matei! Aí foi! Foi, foi! Porra, pegou a arma dele! Caraca! É play, é play! É mano, vamos juntar mano! Ô mano, vamos juntar mano! Ô mano! Vamos juntar mano! Vamos juntar mano! Recarrega! 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 Filha da puta! Filha da puta! É, tem que olhar... Ah! Acho que tem que sair antes do... Do coisa, sei lá! Tem que sair da zona? Ô caralho! Tiro aqui! Eu tenho um... deixa eu ver... Ô eu não peguei... Helicóptero... Eu não peguei... Que pariu! O que... É o bagulho! Não estava não... É! Não tem não Opa! Opa! É bote, é bote Porra, correu mano! Parecia... Parecia... Que, colete de 3? Não, não, eu peguei lá na... Caído lá na... Naquele esbote tirado... Esbote tirado da zona... É, a gente não... Foi no esbote aqui cara... Foi no esbote que a gente não pegou máscara, eu fui e peguei a... Ah, também estou com uma arma boa aqui... Aí... Vambora... Vambora... Ali ó... A mochila está bem ali ó... Daqui dá pra ver que é... As armas piscando... Estou sem máscara... Tchau... 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 . Eles me acertaram Eles me acertaram Eles me acertaram Eu não sei Eu não sei Por que está ali Maluco Essa arma Essa arma Essa arma que eu peguei Carrega rápido É SB STB 556 Olha Ela mata rápido Esse spray que tem Olha Pega de longe Veja Me acertaram Me acertaram Abertura Mas deixa eu ver Contato de Contato de caça De esquadrão É bom quando a gente tiver Mais gente É Vamos fazer sim Ah Vem aqui É As vezes o cara não entende Que a gente está falando Eu 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 imagino É Eu imagino isso Entendeu Quando é BR O cara já O BR Ele também tem medo De morrer Puxa a missão Puxa a missão Da Eu Marquei uma SMT Preciso de médio calibre Eu marquei uma arma aqui agora Vou ver Tem certeza? Ah mano, o cara tá nas minhas costas, eu não vi Tá nas minhas costas aqui o Butch, o Butch, o Butch, o Butch Matou o Play? Ah velho Não Botar com as armas é boa zona Saca dourada né Ah, mais uma Tá nas minhas costas Tá nas minhas costas Alô Ah tá Ah, mais uma Ouviu? Esse contrato de ataque é o estoque de armas sem levar dano corporal, será que a gente consegue fazer? Conclua um contrato de ataque Black Black moves É... Perfeito? Perfeito? O que tu já fez é melhor ainda, tu sabe como é que é Só usou a chave abriu? Ah... Ah tá Ah tá Entendi Pô, esse lance de levar dano corporal é pica né? Sim Tu pode ir fazer e eu ficar de fora e levar o bagulho Não 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 Mas é que eu vou ficar sem... Vou ficar escondido, sei lá É que eu tô com uma M4 só Argentino 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 Darkon Maricom Maricom Há Le uno Um trono Há Vol. Quê? Lars O . o 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 depois depois se der a gente pode fazer uma caça de esquadrão com a gente o 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 se entrega joga as armas no chão se entrega senão vai morrer o 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 nessas horas que o chat geral não ajuda né vou subir vou subir vou subir aqui aí os caras já estão ouvindo o 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 museu de arte o 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 onde tem que ficar onde que é melhor de ficar aqui o 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 vai embora vai embora vai embora vai embora e está muito longe do bagulho é esse mesmo é só descer o rio direto mesmo tem jeito vai para a esquerda para a gente poder sair tem carro nem nada aqui a extração é aqui ó para a esquerda vai para a esquerda tem tem esquerda aí na frente isso não vai dar tempo não não vai dar tempo não não vai dar tempo não puta que pariu o 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